É preciso organizar a vida considerando limites. A frase faz parte de um dos relatos contados por Amir Klink durante suas expedições oceânicas pelo mundo. As histórias são retratadas em fotos que mostram a rotina das viagens feitas por ele e sua esposa mundo afora. A exposição foi uma ideia da minha mulher, que é fotógrafa profissional e tem me acompanhado pelo menos nas últimas 12 viagens que a gente fez para a Antártica. E a ideia era mostrar um pouquinho do que está por trás, principalmente no que concerne os recursos naturais, o problema no cuidado com o uso de energia, com o problema de falhas e principalmente de um item que é vital para a gente, que é a água. Além da exposição, o dia também foi para trocar experiências. Durante a palestra, a Amir fez questão de abordar o consumo racional da água e o planejamento com o recurso. E eu acho interessante como nas grandes metrópoles hoje a gente consegue praticar um grau de desperdício que é absolutamente escandaloso. O Brasil consome quase 200 metros cúbicos, 200 litros de água per capita por dia. É muita água. No barquinho a remo eu usei 3,7 litros por dia e vivi com um super conforto. Professora de Biologia, Maria acompanha a trajetória do ídolo há três décadas. Ela conta que foi uma grande oportunidade conhecê-lo pessoalmente. Era um sonho encontrá-lo, porque ele sempre trabalhou com organização, sustentabilidade, meio ambiente, capacitação de recursos naturais e de uma forma planejada, uma forma consciente, para não contar só com a sorte nessas travessias. E que sirva como um exemplo para toda essa criançada que se consegue, você tendo sonhos, você consegue planejá-los e realizá-los.